Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente. Dessa vez pessoal, vamos continuar na unha gente que parou e eu não levo, deixa eu ver qual é o nosso objetivo, que é aqui, deixa eu ver, onde que a gente tem que ir, a gente tem que vir aqui, ok, temos que descer, dá pra descer por aqui, acho que é aqui que morre, né? Tem que descer o elevador pessoal, vamos lá, ou podemos usar o portal, né? Mais fácil? Por que ele tá com essa espada? Não vou ter tocado. Ah, o homem que eu só tenho pra falar, Agatha, vi a guarda real levar o homem Coruja para a prisão do castelo, nome parecia um criminoso. Ah, você conseguiu algo novo, deixa eu ver, vou pegar o arminho. Ah, isso significa que a faixa mente do herói está completa, muito bem, aqui vai uma recompensa por seu trabalho. Thank you. Ótimo, muito obrigado pela sua ajuda. Ainda falta 9 partituras, por favor, continue procurando por elas, estou contando com você. Beleza. Certo. Ah, espero que a pessoa Coruja que foi capturada esteja bem. Tá, pode que eu vou para o castelo, que você vai ver aqui. Bem, acho que não é aqui não, né? É, é lá pra trás. Passamos e não vi. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Felina, eu preciso falar contigo. Ué. Ei. Ah, ele está tramando alguma coisa, é melhor eu segui-lo. Fala pontualizado. Tá louco com a gente ali. Eu desconto? Deixa eu ver se tem uma roda de ferro. Não. E aqui, também? Hum, entramos, olha que legal Não é um castelo de lúpia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desdefente, cara Os pinguim embassados Espera aí Eu não sabia disso Então, vamos lá Vamos lá Desvestir esse bagulho Então, vamos lá Lá Certo? Bem, bem Fica aí Ok, deixa eu só ver A gente aqui Acho que a gente passou Vai ver só Vamos entrar aqui Isso parece bom Ok, pegamos daquelas frutas que dá em Opa Porcão A fruta especial dá bom Agora você pode carregar mais bombos Estorre inimigos e obstáculos como nunca Certo? Bastão da sua Opa Pertence a um músico chamado Oli Certo Que safadinho Que safadinho Não Falei Não Falei O que é que a gente desce? É assim. Nós temos tempo, mas nós sempre temos tempo. Tá, ok. Entendi mais ou menos. Vamos lá. Oh, bem. Tá, e olha o outro. Olha o lazareto. Beleza, opa. Sapatinho. Hum, tá. Ah, vai morrer esse solete. Ui, ela acertou na jaca. Caramba, tinha muito life, cara. Eu espero que esses bichinhos. Hum. ImpeJustino. Uh. Vamos lá. Ah, não! Sacanagem! Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Uh! Mentira! Agora eu só não morrei. Só não morrei. Beleza! E agora? Ah, falar sério! Certo. Um... O mais... Já? E aí 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 Ah, não. Beleza. Não. Eu sei que dá, mas não dá. Ah, errou do lado de novo. Parece que é difícil não, só ter paciência. Ah, agora que eu vi que é os pinguins que gritam. Eu sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Caraca. Vamos lá. Caraca. 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 Oh Ah, ai, cara, eu não me engano. Não é? Eu não sei o que é isso. E aí eu não queria te salvar E aí 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 Oi meu nome é de quem é você quer dizer você a prazer em conhecer o de meu nome é senhor o John Finalmente encontrei você o Pilo me disse que trancaram você aqui então vim resgatá-lo Posso imaginar como o Júlio deve estar preocupado mas pelo que parece agora você está na mesma situação que eu Não se preocupe vou pensar em algo Espero que sim enquanto isso será bom ter uma companhia CRA E aí E aí E aí E aí Eu ia me no... Boa, vinhinha nada de... Vamos lá. Ah, mas é duro. Larry, é você? Por que demorou tanto e é a sua vez de proteger essa porta? É melhor eu ser desconto. Traga, pensei em ter escutado alguém chegando. Espero que Larry não me deixe esperando com muito mais tempo. Oi, sou eu, Larry. Pode abrir a porta pra mim? Ah, é você? Vamos fazer a verificação de segurança com senha, como de costume. Quantos buracos há no queijo? Ixi. Espera aí, o quê? Você é um impostor. Ai, caramba. Tem essa? Tem 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. 14, 2, 4, 6, 8, 9. 14, 9. Ah! E aí Qual dessas nunca foi uma senha da guarda-real? Nossa, que bagunça difícil, cara. Que peperoni. E aí Ah... Quantos buracos há no queijo, idoso? Ué! Dois, quatro, seis, oito, dez, doze... é quatorze! Quantos buracos há no queijo? Quatorze, meu amigo! Correto, a próxima pergunta. Qual dessas nunca foi a senha de uma guarda-nail? Uma galinha? Correto! O que sai do forno se você misturar todas as nossas senhas? Queijo, pizza... Qual é a herpícida de fome, hein? Qual é a herpícida de fome, hein? Qual é? Como posso usar o vôo? Caraca! 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 Eu só achei a sala dele Você tinha essa tranca, mendonha Ah, você voltou com a chave Estava começando a pensar que me abandonaria Mas você é muito corajoso Não iria abandonar você Ainda não consigo acreditar Que o Feligma tenha trancado você aqui justamente Com certeza ele está tramando algo Simplesmente recupera a forma de todos Mas enfim, vamos botar a varada em ator Para conversarmos em paz Foi ideia Depois de tudo que aconteceu Acredito que o Feligma Quero os Orbes para fazer um ritual poderoso Que mergulharia o nosso mundo na escuridão Porque eu pensei que pegar os Orbes Faria que todos voltassem ao normal Elas são capazes disso Sim, mas ouvido que seja a motivação do Feligma Ele não é mais confiável Aposto que ele está por trás dos poderes estranhos Da loucura do Tio Nabu É melhor eu encontrá-lo antes que De receio que o Nabu já tenha sido capturado Eu vi os guardas reales que eu trago para uma das masmoas internas Será que o cajado dele Sério, eu preciso encontrá-lo para salvá-lo Posso levá-lo lá Levá-lo e encontrar no castelo Mas antes preciso de um item importante Que foi roubado por um colecionador de tesouros Estatuto chamado Malindo Aquele idiota também levou o meu talismã do dragão Diz que você sabe onde ele se escondeu Ele vive em algum lugar que poucos ousam ir O cemitério da Mata Morta Isso aqui vai ajudá-lo a passar pelas cataratas no caminho O senhor hoje disse que essa chave pode ser usada em algum lugar Com grande cataratas no meio Quando você ver umas flutas espinhentas Saberá que está chegando Não aconselho sentar nelas Como eu fiz uma vez É bem doloroso Ouvi dizer que o esconderijo do Maligno Maligno é uma mansão assombrada Você não está com medo, né? Não sou um frangote Esquece Ok, mapa atualizado Where we go? Ah, vamos aqui, galera O mapa já está até 71% completo Beleza Um, duas Ah, é ele Um, duas É, acho que ali, ó Que a gente tem que ir Tem alguma coisa aqui que possa ser pego Não acredito que não Também a gente cair Isso Ah, ok Vira de novo Eu vou vir pra cá Pessoal, a gente vai terminar Seguindo o gameplay por aqui No próximo capítulo A gente vai atrás do Maligno Fui, galera Espero que vocês tenham curtido Tchau, tchau Tchau, tchau